Sete estados questionaram no Supremo Tribunal Federal os juros das dívidas estaduais. Quatro deles já receberam uma decisão favorável. Para discutir o assunto, governadores e o ministro da Fazenda se encontraram hoje. A reunião foi mediada pelo ministro Edson Fachin. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal concedeu decisões provisórias aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Rio de Janeiro, que reivindicam uma mudança no cálculo da dívida com a União. Ao invés de pagarem juros sobre juros, querem apenas juros simples, sobre o valor devido para aliviar os cofres estaduais. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, disse que o cenário nos estados preocupa. O meu estado enfrenta um déficit hoje, consignado no orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, de quase 10 bilhões de reais no ano. E nós estamos trabalhando para reduzi-lo. Segundo o ministro da Fazenda, se todos os estados conseguirem readequar a dívida com esta nova fórmula, o prejuízo para a União vai ser de 313 bilhões de reais até 2028. Nelson Barbosa afirmou que para esta conta fechar, o saldo terá de ser repassado para todos. Apenas seis estados têm a situação em que os contribuintes estaduais ganham mais do que perdem quanto contribuintes federais. Esses estados são Alagoas, que ganha 43 reais por habitante, Mato Grosso do Sul, que ganha 177 reais por habitante, Minas Gerais, que ganha 950 reais por habitante, Rio de Janeiro, que ganha 485 reais por habitante, Rio Grande do Sul, que ganha 1.336 reais por habitante, São Paulo, que ganha 1.583 reais por habitante. Todos os demais estados pagam mais como contribuintes federais do que como contribuintes estaduais. Então essa é uma solução desequilibrada. O ministro da Fazenda disse também que os estados estão pedindo para pagar menos à União, mas não fizeram o dever de casa como o Rio de Janeiro, que aumentou em 146% a folha de pagamento dos servidores entre 2009 e o ano passado. Já a União, segundo Barbosa, fez o inverso. Houve um forte controle da folha de pagamento da União, não houve um tanto controle do crescimento da folha de pagamento dos estados brasileiros. Pegando em números do PIB, no ano de 2009, a folha de pagamento da União correspondia a 4,6% do PIB. Em 2015, ela caiu para 4%. No ano de 2009, a folha de pagamento de todos os estados conjuntamente equivalia a 4,9% do PIB. Em 2015, ela passou para 5,4%. O ministro ainda lembrou que o governo já mudou o índice de inflação que corrige a dívida dos estados, o que reduziu o saldo a ser pago e, por meio de projeto enviado ao Congresso, alongou em 20 anos o prazo para o pagamento, diminuindo nos próximos dois anos em 40% as parcelas. Outro argumento utilizado pelo governo contra a mudança de juros na dívida dos estados com a União é que a alteração pode trazer insegurança jurídica ao sistema financeiro nacional. Se se interpretar que para contratos de empréstimos, contratos financeiros entre a União e os demais entes federativos acumulados significa juros simples, o que impede que esse conceito seja aplicado também para outros tipos de contratos, para contratos privados. Você pode abrir um precedente e criar uma grande incerteza jurídica que não é o que o Brasil precisa nesse momento. São Paulo, Alagoas e Pará também impediram ao STF a mudança do cálculo da dívida com a União, mas ainda não receberam uma resposta. A decisão final do Supremo para todos os estados deve sair no fim deste mês.